Esse é o Eric JP, o moleque é a Mandela Puta potaria porra, DJ DM, joga a potaria Mandela, DJ DM, Mandela Com a bala na boca, a puta se diverte Com a bala na boca, a puta se diverte Enxupiquete, enxupiquete, mamar o terreno Que isso procede, eu chupiquete Faz sua puta joelha, cai de bocado, moleque Eu chupiquete, já um bloco é a Minas 17 Mas a babada cola é boa, a gente nunca esquece A babada cola é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad Já para agora eu vou gozar, já para agora eu vou gozar Já para agora eu vou gozar, já para agora eu vou gozar Chupa essa porra, vai, 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 vai Com a bala na boca, a puta se diverte Chupiquete, chupiquete, mamar o terreno que isso procede Chupiquete, com essa puta joelha, vai de bocado, moleque Chupiquete, chupiquete Chupiquete, chupiquete Suba que não tinha mais Suba essa porra vá Suba essa porra vá